Olá camaradas internautas, aqui é Maurício no seu canal Tutoriais para Tudo no YouTube. Hoje estamos aqui com um tutorial sobre como emular imagens de DVD ou CD. O que vem a ser emular a imagem? Emular a imagem é como se você tivesse um drive de mentira, um drive virtual de CD ou DVD, com um DVD dentro rodando. Aí o que acontece? Vamos supor, você vai emular um DVD de música, por exemplo, um CD de música. Sem colocar o CD de música no drive, sem utilizar o drive, você vai ter ele no computador, ele vai aparecer como se fosse um drive de CD fantasma, que não existe, ok? E ele vai rodar normal. De fato, eu acho até que isso é uma coisa muito boa, porque se você tem o costume de usar muito o seu drive, ficar toda hora tirando CDs e DVDs, usando essa emulação que não vai estar utilizando o drive de DVD, vai te economizar muito a vida útil do drive, ok? Em vez de você ficar ali com o CD e o DVD rodando, 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 ele só vai rodar uma vez, você faz a cópia dele e aí já era. Não precisa mais, certo? Então, por onde a gente vai começar? Você vai precisar ter um software aí de emulação de imagens, no caso eu vou estar usando o Diamond Tools, que eu até baixei no tutorial em que eu estava ensinando como baixar arquivos e programas aí do Baixa Aqui. E aí, vamos então. Bora lá. Começando o tutorial. Primeiramente, você vai estar abrindo o Diamond Tools. Ok? Vou abrir aqui. Está na minha pasta programas. Aí ele aqui. Diamond Tools Light. Ok? Dois cliques para abrir. Pode fechar. Minimizei ele aqui. Fechar essa página aqui. Ok? De volta nele. Como que a gente vai fazer. Por default, ele já está aparecendo aqui um drive, mas eu vou excluir ele para mostrar para vocês como funciona. Ok? Vindo aqui nesse botão, tem outras formas, mas aqui é o mais fácil. Ok? Vindo aqui direto nesse botão, adicionar unidade virtual. Ok? Você dá um clique aqui. Ouviram o som? Como se estivesse plugando um hardware externo. Pois é. Apareceu aqui. Unidade E. Estão vendo? Sem mídia. Pode até dar uma conferida aqui no meu computador. Ela ainda não está aparecendo aqui. Ok? Por enquanto, mas vai aparecer. Assim que a gente estiver inserindo a mídia virtual, né? A imagem. Que pode ser ISO, MDF ou várias outras. Ok? Então, de volta aqui no programa. O que a gente vai fazer? Tem duas formas. Ou você dá dois cliques aqui. Ou você aperta o botão direito. Montar. Certo? Aí você vai selecionar aqui o lugar onde está a sua imagem. Dato. Que essa imagem aqui eu já tenho. Ela aqui. É a imagem de um CD de instalação do Guitar Hero 3. Um jogo. E eu vou ensinar como você gravar de um DVD para a imagem também. No caso aqui eu já tenho a imagem. Mas eu vou ensinar vocês como fazer essa imagem. Caso você não queira fazer o download dela na internet. E você queira fazer a imagem de um DVD que você já possui aí a mídia física. Então eu vou estar ensinando também. Mas a princípio deixa eu ensinar primeiro como você emula a imagem. Ok? Então ela está na área de trabalho. Vocês estão vendo ela aqui. Área de trabalho. Vou procurar aqui a imagem. Se você não estiver encontrando. Coloca todos os arquivos. Tá pessoal? Fica mais fácil de encontrar. As vezes a extensão dela não está aí. Mas ela funciona. Ok? É ela aqui. Guitar Hero 3. .mdf Vou estar abrindo agora. E aqui. Montada a imagem. Agora aparece a opção de desmontar também. Mas a gente ainda não vai. De volta lá no meu computador. Agora vocês estão vendo aqui. Unidade DVD ROM. E dois pontos. Guitar Hero 3. Ok? É como se o drive de instalação do Guitar Hero estivesse no seu drive externo do DVD. Ou seja. Você vai estar poupando muito o seu drive de DVD. E vai estar funcionando normal. Igual ou até mais rápido. Ok? Aí o que acontece? Vou dar dois cliques aqui. Entrei aqui no setup. Do DVD. Perfeito. Voltando. Vou sair aqui do meu computador. Agora eu vou. Antes de desmontar essa imagem. Eu vou estar mostrando como você faz para. Fazer a cópia da imagem. Do DVD CD aí que você tiver. Eu vou usar como exemplo essa imagem que está montada aqui. Certo? Porque dá para você copiar de uma imagem montada para uma outra imagem também. Ele vai estar vendo como se fosse um DVD de mídia física. Colocada no seu drive. Então tanto faz para você copiar o DVD físico quando você põe ele no drive. Quanto copiar dessa imagem aqui. Tanto faz. Então o que você vai fazer? Você vai vir aqui. Criar imagem de disco. Estão vendo? Também tem uma outra opção aqui. Gravar imagem com Astroburn também. Certo? Se você quiser. Você pode instalar. Essa extensão aqui. Eu não faço uso dela. Você pode instalar do site oficial aqui. Certo? Essa extensão que vai te permitir gravar também. Tipo o Nero Express. O Windows Media Player e outros programas que gravam o DVD. Mas enfim. Não é isso que a gente está vendo agora. Então criar imagem de disco. Um clique nela. Aí. Aí você pode selecionar. De qualquer imagem que esteja aí aparecendo no meu computador. Pode ser um DVD de mídia física ou até o que está montado. Que é o que está aparecendo aqui. Porque é o único no momento. No E2 pontos. Velocidade de gravação. Deixei em 16 mesmo. Até porque ele é virtual. Não faz diferença. Aí. O caminho onde ele vai ser gravado. Vou colocar aqui. Área de trabalho. Para ficar fácil. Ok? Vou mudar um pouco o nome dele. Colocar. Alguma coisa aqui para diferenciar. Ok? Salvar. Dados de imagem compactados. Deixo assim mesmo. Não tem necessidade. Excluir imagem se falhar. Tudo bem. Até porque se falhar você não vai ter uso para ela. Adicionar catálogo de imagens. Desnecessário. Pode deixar um. Mas desnecessário. Não faz muita diferença mesmo. Você vai estar procurando aí. Imagens associadas a. Fotos associadas a imagem do jogo ali. Tipo uma capa de CD. Proteger a imagem com senha. Só se você quiser mesmo. Você está pondo aí a sua senha se você quiser. Não acho necessário também. Iniciar. Podem acompanhar aí. Podem acompanhar aí a gravação da imagem. Lembrando que eu estou fazendo uma imagem. Copiada. Desse jogo que já está emulado. Entendeu? Dessa imagem que já está sendo emulado. Mas você poderia estar usando ele para fazer uma imagem de qualquer outro CD DVD. Certo? Qualquer mídia que você inserir aí no seu DVD player aí. Vai estar funcionando. Certo? Não precisa ser uma imagem montada. Eu estou fazendo. Aqui com a imagem montada. Porque. Está mais fácil agora para mim. Não precisa pegar um DVD. Mas. Os dois jeitos funcionam. Ok? Aí você por exemplo. Quando você for ouvir aí. Suas músicas. As suas músicas aí. Se você não quiser ripar elas. Tirar elas do CD. Também o seu DVD. Se você não quiser transformar ele em arquivo de vidro. Se quiser assistir direto do DVD. Ou mesmo o seu jogo aí. Às vezes precisa que o seu DVD esteja aí rodando no drive para ele funcionar. Dentro de muitas outras situações aí. Em vez de você estar usando o seu drive todo o tempo aí. Gastando ele. Acabando com a vida útil dele. Você vai estar deixando o seu drive descansando. Aí você só vai usar ele quando você for fazer aqui a cópia da imagem. Certo? Aí você deixa ela guardada em uma pasta. Aí toda vez que você for precisar. Você só vai emular ela aqui. Como eu fiz aqui com o Guitar Hero. Ok? Você não vai precisar toda hora ficar colocando o seu CD no drive aí. Que vai acabar com a vida útil ligeira. Entendeu? Por isso que eu acho que esse tutorial é de extrema importância. Principalmente para a galera aí que é gamer tal. Que curte jogos do computador. Faz muito uso disso. E muito jogo também aí que você baixa aí também. E não só jogo. Mas outros DVD CD aí também. Muitas vezes vem em formato ISO. MDX como esse aí que vocês viram aí que o Daimon criou. Ou o MDF. Todos eles são imagens ISO, tá? Só muda a extensão ali às vezes do formato. Mas todos são imagens. A maioria vai funcionar do Daimon. Ele tem uma ampla compatibilidade aí. Roda a maioria dos formatos. Por isso que eu acho que ele é o melhor no caso. Então é por isso que eu estou fazendo o tutorial com ele. Aí está quase acabando. Então observando aí o progresso. 97%, 98% concluído. Ok. Vou fechar aqui essa janela agora. Fechando. Ok. Minimizando aqui a janela do Daimon. Vocês podem observar que apareceu aqui. A imagem. Feita pelo Daimon. Agora não tem mais só uma, mas duas. Essa aqui que foi copiada desta. Certo? Agora para vocês verem que está funcionando normal. Eu vou desmontar aquela imagem que eu tinha antes. Botão direito. Desmontar. Ok. Desmontei. Vou vir aqui e vou dar dois cliques. E vou escolher a nova imagem. Certo? Podem ver ela aqui. Guitar Hero MDX. Estão vendo que é essa aqui, né? Extensão MDX. Clica nela, abrir. Aguardando a montagem aqui. Apareceu aqui novamente. Vou lá no meu computador. Está aqui. Dois cliques nela. Perfeito. Deu para entender? Por último. Vamos desmontar aqui a imagem. Ok? Desmontando. E para não ficar isso aqui ocupando espaço lá. Não ficar montado esse dispositivo virtual aqui. Vamos agora excluir ele. Certo? Pode clicar aqui. Remover unidade. Ou clicando nele e clicando aqui. Dará mesmo. Certo? Tem certeza de que deseja excluir o item selecionado? Sim. E daí, tanto faz. Botão direito aqui. Remover unidade. Ou então você clica nele aqui com o botão esquerdo ou direito. Tanto faz. E vem aqui também. Excluir unidade virtual. Ok? Excluir unidade virtual. Um clique. Você deseja realmente remover a unidade selecionada? Sim. Estão vendo aí o somzinho desplugando? Sumiu. Fechar aqui o Diamond. De volta no meu computador. Aqui no meu computador vocês veem que não tem mais também. Pronto. É isso aí. Então, de agora para frente. Chega de gastar o seu drive de DVD aí. E bora fazer cópia dos seus DVDs aí como imagens aí. Para você estar usando, estar emulando eles quando você precisar. Ok? Espero que vocês tenham entendido bem aí. Que o tutorial tenha ajudado. Para quem não sabia. Para quem sabia respeita. Porque nem todo mundo é gênio de computador. Nem todo mundo sabe de tudo. Ok? E isso é uma coisa muito importante aí. Então, estamos terminando por aqui esse tutorial. Espero que tenha ajudado. Se você gostou do tutorial, deixe o seu like aí. Se inscreva. Favorite. Comente aí se você estiver precisando de alguma coisa também. Na medida do possível a gente vai estar fazendo tutoriais aí por pedido. Ok? Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto